Fala galera, meu nome é Ed Meu nome é Brian E hoje a gente veio fazer um vídeo diferente Que é falar de uma campanha que o Brian e a Natalia criaram no canal deles Que é o canal Filme Da Hora Que é o Chega de Tapa Isso O No More Slapping Yes! Obrigado, bro Pô, cara, que campanha da hora Ah, para com Conta pra gente um pouco o que é Qual que é a ideia que vocês tiveram Como é que funciona Eu e a Natalia a gente percebeu assistindo filmes e séries Um negócio meio esquisito Que era uma permissividade de mulheres dando tapa na cara de homens em séries E filmes E isso não sendo um problema, assim Isso não sendo uma cena dramática nem nada O cara toma o tapa E aí ele fala É, putz, pode crer, eu mereci E segue cena e tipo, não se faz nada sobre isso E a gente fala, pô, que esquisito, né Tipo, numa sociedade onde a gente recrimina todo tipo de violência Tem essa lacuna ainda Onde é engraçado um brother tomar um tapa na cara da namorada Aí tipo, um dia Eu e a Natalia A gente estava tendo uma discussão calorosa E a Natalia deu um tabafão na minha cara, assim E aí eu fiquei meio tipo Calma, véi Isso não pode Né Tipo, tem as regras aqui Que não pode dar tapa na cara E aí a gente ficou meio Mas aonde tá vendo isso? E aí a gente começou a perceber em filmes e séries Que tipo, tem muito isso E tem essa permissividade E aí a gente falou Putz, é uma dessas coisas que vai entrando assim E você fala, não, de boa, né Não tem problema Mas quando você vai olhar E aí a gente fala com os nossos amigos E os brothers falam Não, total De vez em quando a minha namorada fica puta E me dá um tapa na cara também Teve um vídeo agora recente Que até viralizou também Que ele tá mostrando o lado contrário da violência Então ele faz o que? Ele faz um namorado agredindo ou empurrando a namorada E ele faz isso no ambiente público Na hora que ele começa A galera separa na hora O cara não dá nem tempo dele dar uma empurrada na namorada E chega um bam Bande de gente falou Você tá maluco Exatamente E aí eles fazem o contrário Olha Quando a namorada começa a empurrar o cara Meu, a menina dá tapa Xinga, puxa a camiseta Faz tudo Nossa, muito louco isso, velho E é uma possibilidade que a gente deixa, né Como se tudo bem o cara apanhar Não, e eu e a Natália A gente tava discutindo isso outro dia Porque, tipo A gente começou a rolar muito comentário, tá ligado Muita gente falando, tipo É isso aí, que bom que vocês falaram sobre isso Muita gente falando, também tomei tapa E muita gente, velho Falando, como assim, você dá pra tapa na cara do Brian? Ele parece ser super gente boa Por que você fazia isso, não sei o que E teve um brother que falou Você devia se entregar pra polícia E aí a Natália falou Calma, né, velho O cara quer que eu seja preso agora? Aí eu falei Total, concordo com você Você não devia ser presa Mas, tô eu e a Natália no shopping E eu vi um tabafão na cara da Natália Provavelmente vai chegar a polícia Verdade Tipo assim, o que eu suponho É que a galera vai chegar Vai virar treta, tenso, assim Todo mundo vai ficar tenso Vai falar pra ela Tipo, ó, você tem certeza que tá tudo bem? Você não quer que a gente vá com você? Porque vão ficar com medo dela perto de mim e tal Então, tipo, rola isso É uma coisa tensa, um tapa na cara Tá ligado? A gente fizeram aquele vídeo incrível Isso Que bom que você gostou, velho Que maravilhoso Eu vou deixar o link aqui Vai aparecer agora um card Vai estar na descrição também Assistam o vídeo É muito legal Mas acho legal que é uma discussão muito séria Que a gente também quase nunca fala Que é violência doméstica contra o homem Porque violência doméstica contra a mulher Já é uma coisa que a gente já tá subentendido A gente já entende É uma coisa que acontece muito mais Do que deveria acontecer Mas a gente tem feito campanhas muito fortes Até o 180 Que fala sobre isso Mas a gente quase nunca fala Sobre a violência doméstica contra o homem Que também é muito do homem, tá ligado? O homem tem sempre a sua aquela postura De machão De forte Ah, eu aguento tomar um tapa Só que você aguenta tomar 15 tapas todo dia? Não, e a questão não é essa, né? A questão não é de tipo Se você aguenta ou não A questão é pra quê, tá ligado? Pra quê que a gente vai ficar batendo um no outro? Tipo assim, a gente não pode Em geral A gente não bate um no outro Né, tá ligado? Eu acho que é melhor Tipo, deixar isso nivelado Assim, ninguém bate em ninguém É, porque também vem uma forma de abuso também, né? É, então Você entende? Às vezes você tá discutindo com a sua namorada Ela não concorda Sei lá, você deixou a toalha em cima da cama Tipo, beleza Pô, você não devia ter deixado a toalha em cima da cama Total Só que assim Vocês estão discutindo Mesmo que você não enfia a mão em você Porque pode Porque é o jeito que ela vai falar É, e você não pode, né? Você não pode fazer nada Você não quer fazer nada Tipo, então Você fica numa situação de impotência Você fica Bom, então tá Eu acho que eu tomei esse tapa mesmo, né? E é isso aí É foda Eu já tomei, já tomei muito tapa Eu ia te perguntar Você já tomou tapas na cara de mim, né? Nossa, já tomei muito tapa Já tomei tapas na cara Em contextos horrorosos Diversos Não, é, então E você falou Juiz, você viu essa? Você perde o cartãozinho aqui Que isso, gente Pode isso agora? Mas eu acho muito legal Vocês pegaram um foco muito bom Nessa conversa Que é filme, né, cara? É, que tá em todo lugar, bicho E é todo lugar Cara, eu parei pra pensar Quando eu vi, assim Vocês deram um exemplo Sabe como você tá vindo na sua cabeça E você falou assim Cara, isso acontece Em vários, em vários Em vários Não, e a gente nem entrou em novela, tá ligado? Porque novela Ia ser tipo idiota, assim Porque novela é toda cena, assim Quase, assim, sabe? É, desculpa, né? É Perigou com a mulher? Paz Gente Pau, plau, plau Não, e vira o ápice da cena Tipo, é sempre assim Tipo, tá acontecendo um negócio Acontecendo um negócio Pau, o tabef Resolveu a cena Ah, beleza Ele tomou o tabef Agora tá resolvido Vamos seguir cena Tipo, é meio Cara, então Acho que é uma companhia muito legal Assistam o vídeo Passem pra frente É muito importante Tipo, essa mensagem de não violência Tipo, não sei conversar Não sei ter uma DR Isso é agressão, tá? Exatamente, cara Não tem porquê da gente enfiar a mão na cara um do outro É, se a mina não concordou Vai embora Se sua mina te dá a tapa Se sua mina te bate E acha que tá no direito dela Pergunta pra ela Se você fizer esse contrário Não, e troca ideia com ela Fala, bicho Na real Você acha que é isso mesmo? Você acha que rola Que dá a tapa, assim? Conversa com ela E fala, bicho Vamos parar com isso, né? Porque senão também Eu vou ter que vazar Porque eu não curto Escatumando a tapa na cara A gente foi postar isso E um monte de moleque Tipo, o Ricardo Marcando a Denise E falando Olha aí, Denise Não rola E aí a mina falando Puts, desculpa Não vou te bater mais Sabe? Então, assim, da hora Vários casais Tipo, se resolvendo Por causa desse vídeo Porque às vezes falta isso Às vezes falta alguém de fora Falar, bicho Isso não é ok, tá ligado? Acho que tapa só com consentimento Com consentimento Sem problema Tá ligado? Se tá todo mundo se divertindo Faz o que você quiser Desce a mão, é Liberou, vai ser feliz Tá todo mundo tranquilo É nóis Sem problema E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha Mas, por favor Entra lá no canal do Brian Filme da hora E dá uma olhada no vídeo também Que é muito legal E é isso, fechou? Obrigado, bro Foi ótimo, véi Valeu